E no final desta reunião, o presidente do Sindep disse à Rádio de Cabo Verde que não saiu totalmente satisfeito da reunião com o ministro da Educação. João Cardoso sublinhou que o ministro Amadeu Cruz prometeu resolver todas as pendências dos professores até 2023 e que os sindicatos estão à espera da resolução das promessas do governo. Em relação aos preparativos para o arranque do ano letivo, o Sindep sai mais satisfeito com as informações partilhadas e anunciou que vai visitar todas as escolas do país para perceber como o arranque do ano letivo está a ser preparado. Tivemos informações, houve a assunção de compromissos, o senhor ministro voltou a assumir o compromisso na resolução de todas as pendências até o final do ano, do próximo ano, que é 2023. Desta forma, se veio a concretizar, aí nós estaremos em condições de dizermos que estamos satisfeitos. Mas por ora, ficamos a guardar. Relativamente também aos preparativos, as realizações, nomeadamente na melhoria das escolas, nesse aspecto, sim. E de facto nós vamos iniciar em breve também as nossas visitas em todos os conselhos, em todas as escolas do país, para constatarmos em logo se de facto aquilo que o Ministério da Educação transmitiu corresponde à realidade. O senhor está na reunião de todos os conselhos, em todos os conselhos, em todos os conselhos, em todos os conselhos que o Ministério da Educação transmitiu. Obrigado.